Tá no ar gente, tá no ar, o show dos mortes, o melhor vutebol do mundo, solta a vinheta Tá no ar o show dos mortes, o melhor vutebol do mundo Vamos ver o que vai acontecer Itália, empatou com a Inglaterra, agora é Brasil e França O melhor vutebol do mundo é aqui Comando do diretor esforçado da Rede Globo, Mário Vasco Celos Diretor de jornalismo da TV Globo, Isabela Marias Vamos ver o que vai acontecer, aí o Pedro Sócrates Experiente, ídolo do Corinthians, ídolo da seleção brasileira dos anos 80 Olha a jogada Amor, um Carlo Tialotti jogou a bola pra vara Aí o Sócrates Sócrates, Diego Costa, aí o Sócrates, jogou o lateral do Diego Costa, entendeu que ele bateu errado Tá aí o Bernardo Totti, vamos ver o que vai acontecer Tá aí o Tijolinha Olha a jogada Olha aí, Fábio Baiano, andando um Y, Fábio Baiano É Arninho Cristóvão É Arninho Cristóvão Guilherme Corrêa pegou a mão na bola Vamos ver o que vai acontecer Tá valendo Ramon caiu Caiu o Ramon Mas o Júlio manda seguir Ramon Depois a gente conta sobre a brincadeira que a gente fez Olha a jogada Olha a jogada Lá vem o Luiz Púlpero Azul fez a volta do Fábio Baiano O que vai acontecer Falta Daniel Olha o que ele gosta de ir batendo aí No Y Foi no Y esse chute do Daniel Tiro de meta Para o time brasileiro O time do Brasil O Beto O Beto vai sair jogando O Beto vai sair jogando Vamos lá O bicho tá pegando Vamos lá, Everton Valeu, Everton Um abração Um abraço Um abraço aí, rapaz Obrigado Vamos, Marco Aurélio Marco, vai partir, Marco? Aí, Marco, chega rapidinho aí, na moral, por favor É que você falou que hoje é... E o gol A gente tava de olho aqui Tem troco, tem troco Tem, tem, tem O juiz deu falta a favor do Brasil Em cima do Vitor Vamos lá De Jalminha A França havia feito o gol Mas o juiz anulou Vamos lá, gente O bicho vai pegar Vitor tá jogando O Brasil Marcou, Marco Pera com 50 aí, Marco Ô, Marco Obrigado, meu amigo Obrigado Fica com Deus aí, Marco Vamos lá, gente Deixa eu só guardar aqui Diego Costa Tá jogando Tá tudo bem O Paulo Ribeiro Que tava afastado Do time do Brasil Voltou Não jogou Semana passada Acho que também Ele tava Voltou hoje Acho que na última rodada Ele jogou Mas tava afastado Do contra a Argentina Contra o time do Gil Falta Sócrates Sócrates Falta em cima do Sócrates É cobrar Mas não era boa Não é, amor? É, eu sei Foi lá, João Foi lá, João Tu fez falta hoje É Diego Costa Vai abrir a cobrança Vamos ver o que vai acontecer Paulo Ribeiro Mandou Pra fora Goleiro Lucas Da França Vai sair jogando Chiellini Chiellini Jogador italiano Jogando na França O nome dele é Rodrigo Jogador Chiellini Djalminha Tote Fábio Baiano Fábio Baiano Fábio Baiano Jogou em vários times Galera gosta dele Literano Experiente Tá jogando num show bom Fábio Baiano Olha o Tote Beto Segurou Olha aí Paulo Ribeiro E Wallace Você vê que estavam se estranhando O juiz só apitou o lateral Você vê que deixaram os dois se estranhar Olha a jogada Vitor contra o Ramon Vitor lança O passarinho imbrocador Wallace Wallace lança Chiellini Chiellini Tá bom Não deu certo A jogada da França Vitor Diego Costa Cristóvão Elinho Cristóvão Vamos lá Sócrates Recebeu a jogada do Guilherme Correia Sócrates lança Diego Costa Tote Bernardo Tote Contra Diego Costa Vamos ver o que vai acontecendo França Zero Brasil Zero Lateral Pega o jogo Olha a jogada Vai ter que chupar 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 É ali o Cristóvão Direto Olha Podia surpreender o goleiro da França O Lucas O Lucas Deu sorte E é bola da França Lucas está tendo sorte Direto de corada da área A França também Mas a França Os chutes estão rindo para o gol Nem para um lado Nem para o outro O jogo está equilibrado Fábio Baiano Djalminha Fábio Baiano Fábio Baiano cruza Paulo Ribeiro Passou pelo Djalminha Passou pelo Wagner Mas o Wagner segura Djalminha Foi campeão no Flamengo Em 92 Jogou no Flamengo Até 94 Depois foi para o futebol de São Paulo Onde estourou no Palmeiras Vamos lá Vete Ricardo Fica com Deus querido Grande abraço Fábio Baiano Quielini Diego Costa Tomo Do jogador da França Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Pedro Carvalho Sócrates Sócrates Tote ganhando Diego Costa Mas a bola vai para fora Tem o Sócrates Visual corintiano Visual do povo brasileiro Grande Sócrates Grande ídolo corintiano Diego Costa Segue o jogo Vamos fazer o seguinte Assim que a bola sai break E voltamos em seguida Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Voltamos em seguida Com o melhor futebol do mundo Aqui no chão de artistas Voltamos já Vamos lá Vamos lá Vamos lá